Se você tem o Dona Naruto e não viu a saga da Goren, quem é a Goren, vem? Você não tem moral pra falar. Aí, tá, passo, passo. A verdade é que nessa luta todo mundo torceu pros dois, bô. Realmente pro todo? Era pros dois ter ido de arrasto pra cima, contratado pelo Vasco. Se nem o Kakashi quer um, não tem namorada. E nem eu, que eu sou mais lindo que o Kakashi, afinal, abastecendo a beleza de um ninja. Imagina o YouTube, que só tem saúde, hein? Vai ser uma antiga lenda que diz que quem deixar o like no vídeo vai achar uma namoradina, viu? Pode profiar, a lenda militar.